Sabe o que? Eu vou trazer agora, vou sair um pouco desse nosso papo profundo, vou trazer um papo mais... Também é profundo, mas ele é um pouco mais cotidiano, assim, tudo assim. Se conta, então. É super comum a gente receber... Muito bom essa respirada, né? É super comum a gente receber mensagens aqui no podcast de mulheres passando esse tipo de problema aqui. Que tá gostando de um cara, tá se envolvendo com um cara, com um homem e tal, e que ela já tá cinco meses com um cara, seis meses com um cara. Às vezes um ano com um cara, e ela quer dar um passo a mais, e só se sente enrolada, porque esse cara fica... Não, eu não tô preparado ainda, eu tô muito ocupado com trabalho, não sei o quê. Eu não tenho tempo pra ter algo certo pra me dedicar por você. E essa pessoa, no meu ponto de vista, tá sempre sendo enrolada. Vocês têm alguma dica pra essa mulher que tá passando por isso agora, conhecendo um cara, que ela sabe que esse cara tá só ali enrolando, mas ela arruma um milhão de desculpas pra poder ficar correndo atrás desse cara, achando que esse dia vai chegar, que ele vai ter tempo pra ela, pra ter o relacionamento certo. Red flag. Olha o homem, meu Deus, eu tô brava. Quando o cara faz isso, ele tá falando assim, eu não quero estar com você. Ele tá dizendo assim, eu não quero estar com você. E nesse tempo, nesses cinco meses, é só o tempo de eu achar alguém melhor do que você. Caso eu não ache, caso eu não encontre, eu continuo com você. Mas é porque eu não achei ninguém melhor do que você. Então isso é uma bandeira vermelha do cara dizendo assim, eu não estou pronto para ter um relacionamento sério. Muitas vezes ele fala, ah, é porque eu não quero ter um relacionamento sério. Com você. Com você, né? Com você. Ah, gente, não adianta. O homem quando quer, meu filho, esse aqui, a gente ficou uma semana, na outra já mandou a passagem pra eu ir morar com ele. Foi. Passou mais duas semanas, já me pediu em casamento já. Sim, sim. É, o homem quando quer, ele tem atitude, não adianta. Quer assistir essa live completa? Todos os programas do Papo Mil Grau foram excluídos do YouTube. Eles foram levados para a maior comunidade de relacionamentos do Brasil, junto com aulas inéditas e transformadoras. No primeiro link da descrição, garante sua vaga com uma condição super especial. Depois você me agradece, viu?